A esquerda. Não, sai de perto de mim. Não, agora eu vou ficar andando junto. Não, não me mata, por favor. Yaya, a base do relacionamento é a confiança. É assim que acontece o homicídio. Cadê você? Ah, não. É a base do relacionamento, Yaya. É a confiança, Yaya. Tem que casar em ser mina. Yaya, a base do relacionamento é a confiança, cara. Cara, por favor, não me mata, velho. Não sou eu, não tem como te matar. Vai aparecer morto e eu vou estar perto de você o tempo inteiro. Tá.